A ativista climática Greta Thunberg foi presa mais uma vez. Agora aconteceu em um protesto em apoio a indígenas na Noruega. Primeiro, a ativista e outros manifestantes foram detidos na frente do prédio do Ministério das Finanças. Olha ela ali com a toca azul sendo carregada pela policial. E depois foram retirados da entrada do Ministério do Meio Ambiente. O protesto exige a retirada de turbinas eólicas que estão instaladas em pastos que pertencem a indígenas na região central da Noruega. Nos últimos dias, manifestantes bloquearam várias vezes a entrada de prédios públicos para pressionar o governo. A Suprema Corte da Noruega decidiu em 2021 que as turbinas violam os direitos dos indígenas, segundo normas internacionais. Mas, apesar da decisão judicial, elas continuam por lá. Por isso, o protesto da Greta Thunberg está sendo gentilmente conduzida.